O que tem atrás da porta? Um... Prisione. Aqui ele não sobe. Então, a gente avança. Não dá para quebrar, né? Não. O que imaginei? Como as extratoras surgiram? Eu as criei para coletar minério para armamentos. Basicamente, pegando recursos que ficariam para os anões. Desativá-las ajudaria na independência dos anões? Não sei, mas eu tenho que tentar alguma coisa. Nimi, quantas histórias você contou sobre o Odin e o Thor e todas as coisas ruins que eles fizeram? Vamos ver quantas a gente lembra. Acho que seria bom refrescar a memória do meu pai. Minha memória não precisa ser refrescada. Eles invadiram o nosso lar. É, mas eu estou falando de histórias. Das outras pessoas que eles prejudicaram. Vamos ver. Agora não. Pô, Kratos. Um pouquinho de história vai bem, velho. Larga a mão de ser rancoroso, cara. Até um. Será que é para lá? Cadê? Vai aqui. Tem que ver se dá para usar aqui também. Dá para vir aqui também, na verdade. Acho que dá sim. Ah, dar até dá. O problema é ver se vai ter... Como avançar, né? Porque... Se eu tenho as armas certas para entrar no local e tudo mais. Se vocês faz estocarem, como que você queria? Tô, tipo... É bom, называется. Esse calanguinho aqui tá breguinho. Caralho! 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 As lavaventuras da Cleitinho! Cleitinho e seus aço o seu filho que nasceu? Seu filho, mas é filho e não é filho, depende do... Mais uma vez... Olha os calanguinhos, os calanguinhos! Sai! Ah, transfaz alguma coisa, hein? Tudo isso. Aqui tem alguma coisa? Tem, mas... Vamos ver se dá pra ir lá do outro lado. Acho que deve dar, sim. Muito bom. A gente volta e vai ali na corrente de Andrômeda. Oh, Black Friday C.A. Paga nós! O que é isso? O que é aquilo? Homem Macaco? Nossa, já tomei um e morri Tô bom Não param de aparecer É uma Bergzera, mandando nefastos como se não houvesse amanhã Para ela não terá mesmo E alfa Ai, ai, ai Eu vou jogar isso aqui, né Esquerda, cara O que é isso? 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 Oi, é quase Olha a sua direita Olha a clitinha Ah, um pouco, cara As flechas nele ajudam, mas às vezes Berg's era mãe As flechas nele servem mais pra stunar os personagens Os inimigos, do que pra qualquer outra coisa E ele também tem, a flecha dele pode abrir caminho Em alguns pontos específicos do jogo Do mapa Ah, você tá bem, Mimir? Os ferreiros de Svartalfheim Criar uma arma era uma coisa sagrada Mas o Odin só queria o maior número de espadas O mais rápido possível A cada recurso roubado Em lâmina medíocre Os anões perdiam um pouco de si mesmos Acho que eu peguei tudo aqui Bom, agora a gente vai voltar Um, agora a gente vai voltar Mas tá bom, cara O jogo tá legal por enquanto Aqui eu tô no começo ainda Mas pra mim Se fosse pra decidir hoje É o The Ring ainda é melhor Pra mim, ganharia como o melhor jogo do ano Mas, né Vamos ver o que nos aguarda aqui Os anões sobreviveram por sua causa Você não tá errado, bicho O Odin teria aniquilado todos os anões de Svartalfheim Se ele não pudesse usar as habilidades deles Ninguém mais usaria Aqui embaixo Vamos retomar as histórias do Thor e do Odin Onde paramos? Mas chega disso agora É, não, não tem como, né Não tem como Só o jogo do gato, só O jogo do gato conseguiria Bater de frente E tá concorrendo, né O joguinho do gato Tô zoando, mas tá concorrendo também, né Aliás, né Dos seis jogos Quatro são da Sony, né E o Healy Infinity nem tá nem nos multiplayer Que dia, hein, sonista É, as extratoras não tem como Porque tem uma que eu não consigo acessar Porque eu não tenho as armas suficientes É o gabinete de segurança Oh, parece que essa placa tá prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento Pô, curioso, né Sem quem entra na casa dos outros não, cara Tem que bater Perguntar se tem alguém em casa Não fica abrindo a porta direto Não teve bons modos na Grécia O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Ah, não Alguém já marcou hora pra vir aqui? De co-op, né Sim Alguma coisa, chapa Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Estrid, é? Estamos procurando um prisioneiro do Otinho Ele tá em uma mina em algum lugar Uns amigos disseram que pode ajudar Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa Jantara e eu Queríamos saber pra onde é que ela foi Depois que o nosso golpe falhou Falhou? Olha Falhou A fé está morta O meu larinteno ganhou? Vixe, faz tempo, hein? Quem sobreviveu tá pagando o preço Não tem a menor ideia Acho que Acho que Eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês Mas Ele pode saber como parar o Odin E libertar Svartalfheim dos Aizir Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos Esperem Antes de irem Levem isso O que é? É uma penalidade Por violação do código sanitário Por transporte indevido de cabeça podre Dois deméritos Por dizerem o nome do pai de todos E... Por cagarem na minha mesa Droga! Penalidade? Pagarem quando puderem Ok? Pagar é ótimo Sashi Kratos paga alguma coisa Saiam do meu escritório Oi? Que parte do... Saiam do meu escritório Vocês não entenderam? O nome dela é Jantara? Ah... Ah... Claro Obrigado Eu acho Deu muito certo não, hein Kratos? Isso não é uma penalidade O anão nos deu um mapa Mais ou menos Você sentiu o cheiro Mas parece que leva até uma mina além da montanha Ah... Tir! No fim o Durgin ajudou Nem todo mundo luta com machados e flechas É... É... A Nintendo não é nova mesmo não, cara Parece sempre a mesma coisa, mas o mesmo Com um ou uma com outra requinte de diferença na gameplay, né? Ah... O Zelda Breath of the Wild É... Aí realmente É baita jogo mesmo Só tamo passando Delícia de jogo, realmente Cheio dos inimigos doidos aqui Eu até queria jogar os jogos da Nintendo, cara, mas não tem onde jogar, mano Não tem o Vita Olha, é Switch, né? Não tem o... Ou pelo menos o... Um chamou o outro lá Ou... Esqueci o nome do último ano Eu até esqueci o nome, cara Não, não Era pra ativar o outro E aí, você vai entrar, cara E aí, você vai calçar load Trá em cima Ele está Volta boat Putou E aí, você vai Qualquer The Earth of the Wild Lea One E aí E aí E aí E aí Nossa ainda tem um monte aqui ainda E aí 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 A gente veio aqui isso não E aí E aí Ah, tem inimigo perto, é por isso que eu não Ah, só tem noção Ah, mas não precisa ser muito, nem entendo não, né Eu não lembro o que eu te falei lá do VR Da Sony tá custando o preço de um console VR2 da Playstation tá custando o preço do console É doido A gente veio daqui, aconteceu tudo isso, pra cá tem alguma coisa Pô, como é que chama aquele console da Nintendo mesmo, que é preto? E tem uma telona grande assim? Wii U, Wii U, Nintendo Wii U Então, ou Wii U ou Switch, né, porque um dos dois Poder jogar alguma coisa hoje em dia E mesmo assim, Wii U ainda é... Não tem todos os jogos, né Dizem que tem um emulador de... De Switch, né Que roda até no Steam Deck da Steam, né Aquele portátil que a Steam lançou recentemente Que não tem no Brasil ainda, inclusive Dizem que roda nele Mas não sei se é bom Mas dizem que funciona tudo Qualquer dia eu vou testar Se bem que esse PC aqui, acho que não vai rodar não Acho que o caminho é lá no portão mesmo, hein Não tem jeito, vamo lá Já explorei tudo aqui, já Acho que essa coisa leva pro topo da montanha Talvez dê pra ver uma mina lá em cima Ah, que delícia o passeio de trem enânico Pra quem possa interessar, quem estiver vendo Subir a montanha quando quiser Em forma de vídeo ou qualquer outra coisa Eu não penso em fazer 100%, tá Eu tô jogando Explorando Não vou ficar perdendo meu tempo Pra fazer 100% do jogo Não em live Talvez offline depois Quem sabe Mas em live eu vou jogar Vou explorar o que eu achar que deve ser necessário Ah lá, já peguei tudo Já vi tudo Eu achei que é isso aí Eu vim no portão Então é pra cá mesmo Assim, eu queria ter aquele switch light O problema é que ele não tem captura, né Ele não tem entrada na academia Então não daria pra capturar Tenho saudade desse nome Foi você que me disse primeiro Agora Durlin Nem precisou dizer Tava escrito na cara dele Ou melhor Gravado Na cabeça dele Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin Rebeliões que falham Geram retaliações rápidas e duradouras Ele é um capitão do adianto E o portador da Guiala Roda Um seguidor fanático Poucas coisas são tão perigosas E um homem quando a falta de dúvida Parece que a gente chegou Vamos lá Por aqui Eu tô vendo outro trem Vamos achar um jeito de chegar lá Aforia Olha Talvez achar o tir Seja a nossa melhor proteção Eu senti que o Odin Não queria mesmo Que a gente achasse ele Quando o tir for solto Voltar a ser o deus da guerra O Odin não vai ter tempo De se preocupar com a gente Se essa for a guerra dele Ele vai estar no chão Vamos lá Vamos lá Agora 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 Resta saber achar os lugares Para Aqui Já tem um aqui Ih, então não vai rolar Então É, não tenho É, realmente Vai ter que voltar mesmo Porque eu não tenho Porque eu não tenho os Encapamentos certos Para tal Vai por aqui Uma bomba Sim, mas desativada Devia ser de bário Anão Construtor do grandioso Salão Luer Já vi que vai ter uma lutinha ali Aquele bichão vai acordar Quer ver E tem uma cena promocional No jogo Que mostra esse bicho O que aconteceu aqui? Tome cuidado Acho que tá morto É? Tá morto mesmo Aê Será que Cuidado 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 Vamos Porra Acuas Ae, boa Juntos Ó, isso aqui é trabalho em keep em Não baixe a guarda, podem ver outros aqui Muito bom, muito bom Acha que esse track matou o primeiro que a gente viu? Se foi isso, a violência deles matou os dois Ataque único, único leve Beleza Não tem mais nada pra explorar aqui Eu acho que é só isso mesmo Daqui foi a gente veio, né? Vamos pra lá mesmo Bora Pensou? Ah, cara, mas é mesmo, não tem muito o que fazer Domingo não passa nada na TV, cara Tu vai ver Bora ver com a tarde Tem uma mina Deve ser dela que o Durbin tava falando Tem trilhos à esquerda Deve ter outro trem pra gente Pai E se a guerra contra o Odin não for só do Tia? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito Somos deuses Deuses do bem A gente quer impedir o Ragnarok Ajudar as pessoas Isso é o único jeito É o outro pela guerra Atreus Atreus, não viaja Vemos Deuses do bem Deuses do bem Deuses do bem Deuses do bem Eu vim pra cá Mas eu achei ainda não é aqui Deve ter mais coisa pra explorar pra lá Vamos ver Vamos voltar Tem um baú pra lá Não dá pra ir pra lá Ah, tá aqui em cima É Não sendo um boss Zoado, né Sei lá Algo sem noção Mas acho que não deve ser não Não é possível Eu só achei que não vai ser Thor Talvez seja o Odin Não sei Eu achei que o boss final não vai ser o Thor Thor vai ser um dos últimos Mas não vai ser o final Porque já meteram o Thor, né Uma luta com o Kratos Logo de cara Eu acho que é pra Avisarem Não vai ser ele o boss não Entendeu? Se contenham Provavelmente vai ser o Odin Pra mim é o melhor boss Fight do God of War É contra Zeus, cara Não tem como É muito brutal, tá ligado? Extremamente sanguinária É estilo God of War mesmo, tá ligado? É melhor boss fight Que tem pra mim No jogo é essa Forge seu caminho Deve ser um trocadilho Deve ser um trocadilho Deve ser um trocadilho Deve ser um trocadilho No jogo com Deus É um trocadilho Deve ser um trocadilho Hum Psas Demais Não são e aí é o assassino e aí 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 e já fez isso que e aí e aí Olha o Cleitinho aí, o consertador de trem. Nossa, que pequeno. Tá, vamos pegar a esquerda. Espera aí, era a minha esquerda. Pode continuar. Quase, só mais um pouquinho para a esquerda. Foi longe demais. Mimir, diz para ele esquerda. Quase, só mais um pouquinho para a esquerda. É isso aí. Segunda rodada, lá vai. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Ah, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.